e a gente aqui interessante a conta foi criada rapidas né a também já tá logado você tem a conta você pode virar instrutor né mas aqui você vai ser como aluno você tem mais lá né não tem nada né tá vendo mais lá não tá vazio porque você ainda não se matriculou em nada né só para a gente quer realmente fazer uma coisa legal eu vou pegar o curso meu que tá em desconto né você já tô dando acesso livre ao curso né aí esse aqui é o curso né tá com acesso livre né acesso livre e eu vou a gente vai não desculpa não é esse não custa com acesso livre eu tenho vários cursos né é acesso livre esse aqui ó eu tô com acesso livre para ele é o acesso livre tem um tempo de validade né e eu vou mostrar para vocês quando você se matricula nele é os cupons né geralmente que você recebe de aluno eles podem ser cupons variados né você pode ter cupom desde cupom assim é tá vendo aqui tá o cupom né realmente você recebe tem cupom com desconto tem cupom esse aqui é desconto livre mas então você também tá vendo que a plataforma já lembra que você você anteriormente a o o o o lá moçando o valor então é também todos os cursos por enquanto curso eu tô vendendo ele o preço cheio de 69,99 mas a plataforma ela automaticamente que de promoção para você com os tempos em tempos agora tá vendendo por 22,90 então tá ganhando 60 por cento de desconto mas nesse caso específico nós vamos usar um um cupom gratuito né tá vendo aqui ó então seja o que você vai lá pra eu não vai ter mais uma janelinha aqui tá vendo aqui ó você tem em teoria você tá detalhes a ordem do país né aí se você fosse pagar você colocar o cartão que uma coisa é eu sei que o processo não eu não vou fazer com cartão porque são vou ter que pagar fazer mas eu sei que o processo não me parece ser complicado né se você fizer você pode gravar se grava e me manda que aí eu anexo ao ao vídeo né é o caso você for comprar já compra e já faz uma vez aí me manda que eu anexo ao vídeo né o aluno comprando e aqui é enrol now ou seja muito rápido né e parece que você já tá matriculado no curso né